Não deveria ter um baú aqui? É, não! Que ótimo, Stux, parabéns! Bugou o jogo, bugou o mapa Parabéns, Stux, você é uma senhora anta E aí, gente, eu tô tranquilo, Blaze? Então, bom, hoje estamos aqui no Minecraft Pocket Edition, acredito, se quiser, jogando Sky Wars E é o seguinte, galera Sky Wars, não, Sky Block E é o seguinte, mano Vai dar problema, sempre dá, sempre, sempre, né? É incrível, eu não sei jogar direito as coisas Eu tenho problemas, né? Eu não sei, é algum tipo de problema sério que eu tenho de jogar séries e continuar ela Mas eu quero continuar essa série Mas vai depender muito do feedback de vocês nesse vídeo aqui Sim, vai depender de vocês novamente nessa série, por quê, galera? Porque série funciona assim, só funciona com os inscritos Se vocês gostarem do vídeo Se vocês gostarem do estilo Tá, que é isso? Virou festa aqui Do estilo de vídeo Do Sky Block, galera O que é muito difícil eu gravar Continuar uma série sem o apoio de vocês Juro, não tem como Eu não continuo o sério Sem o apoio de vocês No vídeo Não sei se vocês já perceberam isso Mas eu sou desses, né? Eu sou desses Não importa Tem que ter feedback de vocês No vídeo Para eu continuar E bom Acho que aqui já Já está bom, né? Acho que já está bom O que eu estou querendo fazer aqui, galera É simplesmente Aquele nosso O que é isso aqui? Uma terra verde É isso É simplesmente Aquele Aquele treco lá, mano De água, velho Que eu esqueci o nome Como é que se fala Isso daqui, mano? É um gerador de cobblestone Então Eu tenho que ver O que eu estou fazendo aqui Na real, velho Porque eu realmente Não sei o que eu estou fazendo Eu vou quebrar um bloco aqui Aí depois eu quebro Mais um bloco aqui E... É isso? Alô? É... Deve ser isso Deve ser isso Bom Eu acho que é isso E aqui cai a água E blá, blá, blá Bom Deixa eu vir Eu acabei de perder Um bloquinho ali, né? Tudo bem Não tem problema não Se eu cair nisso daqui Eu nunca mais, né, velho? Bom Vamos colocar aqui As nossas terras E vamos pegar isso aqui Isso aqui Perfeito E vamos ver Se vai dar certo Vamos quebrar isso aqui Ok O primeiro já deu Menos mal E agora Ok Deu certo Funcionou, galera Temos o nosso Gerador de cobblestone E olha só Temos uma ilha pra lá E agora a gente vai pegar A nossa famosa Arvorezinha, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir Pegar o primeiro bloco Aí, consegui, velho Que delicinha, né, mano? Consegui pegar os blocos Galera Eu não sei Se esse Essa série vai continuar Realmente vai depender De vocês, galera E faz muito tempo Muito tempo Que eu não jogo Skyblock Tipo, faz desde o tempo De Hum A um bloco da morte, velho Se lembram dessa série minha, velho? Nossa, eu adorava essa série, mano Eu gostava muito De jogar com o Godenot, velho Bom Infelizmente a série acabou Ou felizmente Eu não sei Olha só Já conseguimos uma série Deixa eu pôr ela aqui Pra eu não perder ela E deixa eu ver Se eu consigo pegar a outra, né? E bom Funciona assim, galera Ah, pegamos mais um Funciona assim Esse Skyblock Esse Skyblock aqui Vai ser pequenininho Vai ser uma série Pequenininha Porque a única coisa Que a gente tem que fazer É chegar no Nether, galera Simples É só isso Esse é o objetivo Da série do Skyblock Caso todos os vídeos Tenham um feedback bom Pegando bastante view Com o apoio de vocês Grandioso Assim, galera Eu continuo com a série, ok? Ah, vamos fazer o seguinte Tá na dificuldade máxima Perfeito Vamos fazer um pouco Uma cobblestone Um stick Mais um Isso daqui Perfeito E vamos colocar embaixo E vamos fazer A nossa primeira picareta, galera Que a gente vai precisar fazer Pra pegar os cobblestone Mas antes Deixa eu guardar Isso daqui aqui Deixa eu guardar todas essas coisas Porque eu tenho Tenho muito receio De perder essas coisinhas E vamos pegar a terra, galera Pra que a terra? Pra colocar Eita, por lá Tô quase Tô bloqueando já, mano Saber que eu queria Colocar um pouquinho Mais pra baixo, velho Eu não sei Eu vou Vou fazer aqui Desse jeito mesmo Que isso? Tá pegando fogo? Eu pensei que tava Pegando fogo em alguma coisa Já fiquei perturbado Dá as ideias, bicho Oh, tem a... Ah, tá Tô bem louco, velho Tô mais louco Do que o batimão, velho Sei lá Tô perturbado na Pretuberância aqui, mano Mas é isso Bom, espero que vocês Curtam esse vídeo Espero que vocês Curtam essa nova série Não sei como é Essa série Vai se chamar Provavelmente nem vai ter nome Só vai ser Skyward Simples assim E vamos lá, né Meus perturbados Bom Deixa eu quebrar isso aqui Mas eu vou deixar Essa graminha verde aqui Pra ela Pra ela esgramizar tudo, né Velho Porque eu quero ela Não, pera aí Deixa eu tirar tudo daqui Deixa eu colocar você Mais ou menos aqui, ó Velho Pra ficar mais protegida, né Bom O que eu quero fazer aqui Pelo menos É pegar uma Uma espada de pedra Só isso, só isso Olha só que bom Já veio a nossa Primeira pedrinha aqui, né Mano Espero que ela Aí, beleza Perfeito Bom, vamos pegar Ai, caramba Tem que sair do shift Toda hora Pra acessar isso daqui, né Mano Vamos pegar a nossa espada Olha só Perfeito A gente já tem a nossa Espadoca aqui, mano Espadoca Eu adoro falar Espadoca, mano Não sei vocês, galera Mas espadoca É uma coisa muito gostosa É uma coisa muito gostosa De se falar, mano Não sei porquê Eu sou perturbado Desculpa, gente Mas tudo bem Bom, conseguimos aqui As nossas primeiras coisas Eu vou Eu quero ir pra lá Na real É, eu realmente Quero ir pra lá Mas o que eu vou fazer, galera Eu simplesmente Vou pegar pedra pra caramba Pra gente Eita, preula Quebrei um bloco ali Que nem era pra quebrar, velho Que viagem E vamos fazer o seguinte Olha só Com três blocos Pera aí Tem mais uma ilha pra lá O que foi a impressão minha Que eu vi lá Lá no cantinho Nossa, eu devo estar muito perturbado Olha só Fazendo isso daqui, galera Dá Eita, preula Dá seis E indo no shiftzinho assim Na verdade, acho que dá de fazer assim Dá Dá de fazer assim Olha só Indo desse jeito, galera A gente chega um pouquinho mais rápido Com slab, galera Slab é a parada Daqui, galera É simples E rápido de fazer Então eu vou ficar pegando aqui Conversando junto com vocês, galera Que é as coisas do YouTube, né Eu gosto de falar com vocês Sobre as coisas do YouTube, né, mano Então se você quer Me ouvir aqui E não querer ver o Minecraft Galera, simplesmente baixa o vídeo aí Baixar não, né Não é pra fazer o download dele É pra fazer o que tu quiser fazer Lá naqueles sites adultos, né Muito obrigado Ah, é o seguinte O YouTube tá um cocô Conversei esses dias aí Com o casal de nerd lá no Twitter Eles reclamando Eu reclamando também um pouquinho É, é, é É visível Não sei vocês, mano Mas é visível Que o YouTube está meio bugadinho, né Mas tudo bem Bom, outras coisas Que tá acontecendo Na minha vida É que eu estou com um projeto Muito grande Para o canal, galera Sério, é um projeto Realmente muito grande, velho E como eu já disse Algumas vezes Eu vou gastar Bastante nesse projeto novo, galera E, mano, sério Eu acho que eu não vou me arrepender Não sei, velho Tudo depende De como as coisas vão rolar, né Mas, bom Vamos fazer mais aqui Isso daqui Perfeito E vamos já indo, né, mano Vamos já indo aqui, ó, velho Porque eu sou desse, né, mano Eu gosto de fazer as coisas rapidinho, mano Eu gosto de fazer enquanto eu estou fazendo Não sei o que eu tô falando Mas tudo bem Vamos lá Vamos colocar daqui, ó, mano Acho que a gente nesse episódio Já consegue chegar lá, mano Porque é muito fácil fazer Isso daqui, né Uma Três Três Cobolstone Dá de fazer Seis Slabs Se não me engano Não sei Eu acho que dá de fazer seis Slabs Bom, vamos lá Para quem não sabe Eu jogo num emulador de computador Quer dizer Um emulador de Que isso Eu estava andando para o lado, velho Eu uso um emulador, galera No meu computador Para emular o Android no PC Ok, galera Chamado Memo Eu já fiz um tutorial disso No canal Então dá uma procurada aí Se tu quiser conhecer Deixa eu ver aqui Quantas Slabs dá de fazer com isso aqui É, dá de fazer seis Olha só Acertei certinho, mano Seis Slabs A cada três Cobolstone Mano, é perfeito, velho E a gente vai cobrir tudo Ai, ô bundão A gente vai cobrir tudo isso daqui, mano De Slabs, velho Esses cantos aqui Claro que vocês vão poder falar O que eu posso fazer aqui na série, galera Galera, sério Usem o campo de comentário Para conversar comigo Para ver o que vocês querem ver Nessa série aqui O que vocês querem Que eu realmente faça aqui Tipo, o Stux Isso faz um pintão grande aí Eu vou lá e faço Mentira, eu não vou fazer Eu não sou louco Mas tudo bem Pra vocês entenderem, né Se vocês quiserem qualquer outro tipo de coisa Eu vou tentar fazer nessa série Claro que às vezes não acontece Mas, né, mano Fazer o que, né Aquele ditado Vamos fazer o que E eu tô gravando esse vídeo Fica mais difícil eu gravar vídeo Né, ou soltar vídeo Quando eu estou na casa dela Então, né Até eu me ajeitar nessa vida aí Vai, vai, vai ficar nessa, mano É pra quem não sabe Eu tô namorando Olha só A Stux, ela não é hétero Até que se prova o contrário Ah, galera Adoro falar isso Bom Ótimo Eu tenho mais uma pedra Eu não fiz mais leve, mano Não entendi Bom, eu acho que a gente consegue chegar lá Olha só A gente vai O que é isso daqui? É uma mini O que é isso? É só um cacto? É só um cacto que tem aqui? Não Cadê um baú? Não deveria ter um baú aqui? É, não Que ótimo, Stux Parabéns Bugou o jogo Bugou o mapa Parabéns, Stux Se você é uma senhora anta Vamos pegar pelo menos isso daqui Putz, mano A gente bugou completamente o mapa, velho Ó, a gente só tá fazendo caca hoje, né, velho Putz, mano Olha Ô, a obsidian Já achamos a obsidian Agora o que vai faltar pra gente, galera É simplesmente Achar um flint steel O que eu acho que não tem como achar Né? Não tem como achar Ah, não Tem um jeito de fazer fogo Quer dizer, de fazer o portal do nether Com fogo e com madeira Não sei Não sei Não sei como é que a gente vai fazer isso daqui, não, galera Sério mesmo Não faço ideia Não faço ideia de como a gente vai poder fazer O nosso cantinho lá, velho O nosso tubirabeirão, né, velho Não sei Vamos tirar isso daqui Porque já temos uma grama aqui do ladinho Vamos fazer mais uma slab E pronto Vamos guardar todas essas coisitas aqui Deixa eu arrumar meu cabelinho Eu adoro o Marcelinho, velho Bom, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam Avalie o vídeo Deixe seu like Um comentário E um favorito E se você viu o vídeo até agora Comentei a hashtag Altura Aí nos comentários E é isso Falou Tchau 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 Tchau